Olá, galerinha! Bem-vindos mais uma vez no meu canal! No vídeo de hoje tem participação da minha amiga Melanie! Oi, galerinhas! Galerinha, aqui nos Estados Unidos está chegando o verão e a gente vai ensinar vocês um picolé muito gostoso! Galerinhas, é picolé de fruta! Uau, que legal! Um picolé de frutas que essas duas princesas vão ensinar para vocês, galerinha! Qual é a fruta que vai ser o picolé? Manga e morango! Hum, que delícia! Vai ser de manga e morango! Então vamos lá ensinar para a galerinha! E se você quer ver esse vídeo, vem comigo! E já deixa o seu like, inscreva-se no canal e clica no sininho das noites! Para você não perder nenhum vídeo novo! Ai, galerinha, não esqueça de me seguir no Instagram! O nome é Manoel Kids! Isso mesmo! Muito bem! Então vamos lá ensinar a galerinha a fazer esse delicioso picolé? Vamos lá? Vamos! O primeiro ingrediente, vamos lá, no morango! Vamos lá, Manoel! Como que você vai fazer esse picolé delicioso! Agora a gente põe aqui dentro! Tudo! Vamos pegar aqui! Isso! Isso! E vamos entrar! Vai ter que pôr tudo aqui no morango! Porque morango é muito bom para a saúde! Muito bem! Eu gosto de morango! Eu também amo! Agora a gente vai colar água de coco! Isso! Morango! Hum! Mas esse picolé vai ficar uma delícia, hein? Muito bom! Morango! Morango! Água de coco! Põe no copinho! Aqui vai! Morango de... Até aqui! Tá melhor! Água de coco com morango! Hum! Vai ficar gostoso, hein? Gosto demais da conta! E essa parte aí, né, galerinha, é muito saudável! Você pode usar água de coco natural, você pode pegar o coco e tirar a água. Aqui nós estamos usando a de caixinha, mas vai ficar muito gostoso também! Galerinha, agora a gente vai triturar! Triturar! Muito bem! O morango com água de coco! Uhul! Uhul! Aí, tá bom agora! Muito bem! Agora a gente vai tirar aqui a tampa... Ó! Tá bolhando! Tá bolhando! Muito bem! E agora você vai tirar... Agora eu vou pegar aqui... Eu já quero comer! Você tá querendo um... Tá muito gostoso, não é? Vai ficar muito gostoso esse picolé! Agora vai pôr, Melanie! Deixa eu te ajudar! Tira as tampinhas, Melanie! Tira as tampinhas pra colocar na forminha! Agora, galerinha, nós vamos pegar... Fez uma polpa, tá vendo? Olha como que ficou! Uma polpa com água de coco e morango! Aí vai colocar agora naquelas forminhas ali! É! Deve estar muito gostoso! É muito bom! E saudável também, né? É! Agora eu vou tirar aqui... Pegar aqui, Melanie... E... A Melanie, amiga da Manoela, é ajudante de cozinha da Manoela! Vamos lá! Enche toda a forminha! Eu já quero comer! Manoela! Não tem problema! Tá fazendo bagunça! Depois eu dei... Vamos ver! Olha, galerinha! Vai colocar até a metade dessa forminha! Porque depois vai colocar o outro sabor de manga na outra metade! Tá bom! Será que essas meninas é boa aí de cozinha? Tomara que sim! Vamos ver! Tá bom! Melanie, qual o seu sabor preferido? É o morango ou é a manga? Morango! Morango? A minha é as duas! Você gosta dos dois, né? Então, esse colé pra você vai ser, ó... Delícia, hein? É! Então, vamos lá! A Melanie ama manga! Eu também amo! Eu amo manga no sorvete! Amo! É muito bom! E nesse calorzinho que tá fazendo, hein? Que delícia, hein? É muito bom! É muito bom! Porque essa forminha, galerinha, essa já vem com a tampinha! E se você não tiver dessa, não tem problema! Você pode fazer... Com qualquer uma! Com qualquer forminha de picolé! É! E colocar o palitinho! Se você não tiver a forminha, pega o copinho que você toma aquele orgute e faz naquele copinho, põe o palitinho, vai dar do mesmo jeito! Galerinha, agora vem da Melanie pra pôr o que deu! É ajudante aqui, ó! Tá ajudando! Vamos ver como que tá aqui! Você já colocou até na metade, ó! Eu acho que agora já tá bom, né, Melanie? É! Tá bom! Nossa, mas eu tô sentindo um cheiro aqui também tão gostoso desse morango! Melanie, põe aqui mais, porque aí vai ficar do mesmo tamanho! É! Agora tá bom! Agora vamos pôr no outro! Essas aqui tá boa pra fazer um picolé, não tá, galerinha? Agora... Qual que é o sabor que vocês mais gostam aí, hein, galerinha? Dessas que a menina tá fazendo? Manga! Manga ou morango? Manga! Vamos ver qual que a galerinha gosta, que sabor que ela mais gosta, se é manga ou se é morango! Agora a gente vai pôr lá no congelador! Isso mesmo! Pera aí, Manoel, deixa eu mostrar pra galerinha, olha só! Aí, galerinha, ela colocou até na metade, aí vai colocar no congelador! Sim! E vocês podem colocar no congelador por duas horas! É! Duas horas no congelador! Aí vamos ver como que vai ficar! Galerinha, depois de duas horas, olha como que o picolé ficou! Olha só, galerinha, depois de duas horas lá no frizz, no congelador, aí tá vendo? A metade, olha como ficou! Aí nós vamos fazer, como o picolé é de dois sabores, nós vamos fazer o outro sabor! Qual o outro sabor, Melanie? Manga! Hum, é o sabor preferido da Manoel, vamos lá! Que cheiro bom! Tá bom esse cheiro aí? Aí, galerinha, essa vasilhinha que a Melanie tá pegando é a manga! Pera aí! Aqui vai! Agora vai ser o picolé, a outra parte do picolé... Não tem problema, deixa aí, senão vai ficar ruim! Com o sabor de manga! Agora pegou a água de coco, pega no copo e põe aqui! Isso mesmo, vamos lá, vamos lá, as ajudantes aí, ó! Agora a Manoela tá sendo ajudante da Melanie! Eu acho que vai precisar mais de um tipo aqui! Isso! Tá bom! Uh, que bom! Não tem problema! Essas cozinheiras, bagunceira! Não, não precisa mais, eu acho! Tá bom, tá bom! Água de coco! Agora tá muito bom! Hum, mas esse picolé é gostoso, hein? E essa parte, então, tem uma coisa diferente que a Manoela ama! E a Melanie também! Qual criança que não ama um leite condensado, hein? Qual, qual? Você gosta, Melanie, de leite condensado? Sim! Eu também! A gente adora! Eu também! Aí saiu... Saiu um pouquinho do saudável, mas não tem problema, né, galerinha? É! Que um picolé é muito bom! Aí, tá bom, Manoela! Tá bom! Não é tudo, não, Manoela! Tá bom, tá bom! Senão vai ficar muito doce! Isso! Olha só, galerinha, a situação desse negócio! Olha! Manga, água de coco e leite condensado! Agora... Será que esse negócio vai ficar bom? Será? Sim! Eu acho que sim! Eu também tô achando! Agora a gente vai misturar um pouquinho pra sair do lugar um pouquinho de leite condensado, Senão vai ficar agarrado! Galerinha, a fruta pode ser qualquer fruta! Pode ser kiwi ou melancia! Pode ser kiwi, melancia, o sabor que você preferir aí, você pode colocar a fruta aí, né? O sabor que você quer fazer, o picolé! Então vamos lá! Vamos pôr aqui! Agora vai, Melanie! A Melanie tá fraca, hein? Vamos lá! Pede, deixe para mim! Não? Vai, Melanie! Tem que tomar o leite condensado! Você tá muito bem solteira! Olha! Olha a bagunça, galerinha! Aqui essas duas estão fazendo! Tá bom! Muito bom! Olha aqui, galerinha! O leite condensado tem tornado com água! Olha só! Com água de coco! Que bagunça gostosa, hein? Que tá saindo aí, hein? Agora, gente, vou um pouco! Ai, que cheiro delícia! Tá com cheiro de leite condensado! Hum, cheiro bom! Tá bom, Melanie? Muito bom! Tinha aqui um jeito pra vocês cheirarem! Tá muito delícia! Tinha que ter um jeito, mas, né? É... A tecnologia não chegou nesse ponto ainda não, né, Manoela? Manoela tá querendo que a galerinha sente o cheiro do picolé! Agora, vamos tirar aqui a fruta inteira e pôr aqui! Agora, vamos tirar pra ser mais fácil pra gente! Ajuda aí, Melanie! Cadê a ajudante da Manoela aí? Vai lá, Melanie! Pega isso! Enche aí! Aí, a outra metade... Coisa boa, hein? Aí, galerinha, ó! Ela tá colocando... A parte de morango tá congelada, tá vendo? E vai agora a outra parte... Tem pão muito! Que é de manga! Hum, mas esse negócio aí, hein? Será que vai ficar ruim? Eu acho que vai ficar bom! Vai ficar muito bom esse picolé, hein? Eu acho que sim! Mais uma vez, galerinha! Não precisa ser dessa mesma forminha! Pode ser qualquer forminha de picolé que você estiver aí em casa! Pode ser de iogurte... Isso! Pode ser aquelas forminhas que só tem a base do picolé e vocês colocam o palitinho! Vamos ver como é que tá aqui! Deixa eu ver, deixa eu ver! Muito bem! Agora tá bom! Vocês encheram demais! Porque vai ter que colocar o palitinho aí! Agora a gente põe o palitinho... Agora essas forminhas aqui, da Manoela e da Melanie, elas são de tampinha, tá vendo? Aí agora elas vão tampar a forminha e vai colocar lá pra congelar de novo! Aí agora vai colocar com as tampinhas! É! Vamos lá, vamos ver! Tá duro! É por causa que tem um congelado... A parte congelada embaixo! Eu acho que é muito bom! A Melanie tá amando esse sabor desse picolé! O sabor não, né? O cheiro! A tia trocou aqui! Agora tá bom! Quer que eu ajude? Agora ajuda! Aí pega o outro agora! Desse jeito aí tá bom já! Vai! Agora tá bom! E... Encaixa aí direitinho! Uou! Agora tá bom! Mas precisa de um arduinho! Galerinha, agora a gente vai congelar mais duas horas! Isso mesmo! Agora o picolé, a outra parte, está pronto! Vamos pôr lá no congelador por mais duas horas! Vamos lá, então! Galerinha, mais de duas horas o nosso picolé ficou pronto! Agora o picolé das meninas estão prontinho! Vamos ver! Que lindo! Olha a galerinha! Tá muito gostoso! É! Olha só! Vamos mostrar, galerinha, de pertinho o picolé dessas duas, princesa! Olha só! Elas estão boas na cozinha, não tá, galerinha? Fala a verdade aí! Essas meninas não ficou craque no picolé? Olha! Nossa, mas ficou muito bonito! Ficou muito bonito e muito gostoso! Tá gostoso? Tá muito! Qual o sabor aí que tá mais gostoso, hein? Morango! Esse! Ah, o de manga! Será por quem? Por quem? Tem o leite condensado! A gente não sabe qual que tá mais gostoso, que o do morango que tá muito gostoso também! Hum, que gostoso! Olha só, galerinha, a situação, olha, galerinha! Muito gostoso! Tá gostoso aí, Melanie? Deixa eu ver! Gente, olha só o estilo da amiga da Manoela chupando esse picolé! Ela tá lambuzando! Vamos ver aqui, Manoela! Ó! Nossa senhora, gente! Olha só! Ele tá muito bom mesmo! Galerinha, vale a pena fazer esse picolé aí! Pede a mamãe pra comprar umas frutas aí, da sua preferência, a fruta que você mais gosta e fazer também! E se você não tiver também o triturador, você pode amassar a frutinha com o garfo! É muito fácil fazer esse picolé! Não precisa também ter essa mesma forminha! Pode ser qualquer uma forminha! Pode ser até forminha de iogurte, pode ser copo de tomar igual essa! Pode ser também aquela forminha de gelo! Sabe aquela forminha de gelo que tem em casa? Pode colocar ali também! Vai ficar muito bom! Só com um palitinho! Aí tá pronto! E aí pode colar banana! Banana também! Eu acho que você gosta de banana também, né? Banana com água de coco! Fica muito bom! É! Fica gostoso! E esse colo tá muito bom! Olha só, galerinha! Olha só, galerinha! Tá muito bom! Meu Deus! Olha só, galerinha, a situação! Então, galerinha, espero muito que vocês tenham gostado desse picolé! Se gostou, já deixa o seu like e inscreva-se no canal! E clica no sininho das notificações pra você não perder nem o vídeo novo! Ai, galerinha, não esqueçam de me seguir no Instagram! O nome é Manoel Kids! Tchau! Beijinho de picolé! Beijinho de picolé!